Fala galera, aqui é novamente o Bolta, tava ali fazendo a barba, mas acho que eu fiz igual meu nariz Galera, eu tava ali com o meu Android como quem não quer nada e me deparei com um jogo, galera, muito louco Crash Royale, galera, um jogo que eu já tinha visto, que eu tinha jogado, eu falei assim, ah, vou ver esse jogo Galera, o jogo é muito louco, é muito vicente, eu tô completamente viciado nesse trem Aí, resolvi trazer pra vocês aí uma partida pra vocês verem que o jogo é muito louco, galera Como que funciona o jogo? Você, são partidas, né, contra o adversário, né, e a gente tem três torres e ele tem três torres Então nós temos que derrotar as três torres dele e não deixar ele derrotar as nossas torres, galera E com isso nós temos cartas, que a gente joga as cartas no campo e basicamente invoca ali o monstro ali Alguns movimentos, golpes especiais, né, e temos que atacar a torre dele pra destruir a torre dele E ao mesmo tempo defender a nossa torre, galera, então essa é a estratégia básica O meu jogo tem uma estratégia muito avançada, eu tô jogando ele apenas um dia, né, então eu tô no basicão mesmo Minhas cartas tá bem fracas, né, mas a estratégia é essa, galera E galera, aqui, tô no jogo, essas aqui são meias oito cartas, você faz um deck de oito cartas, tá O legal é isso, não é muita carta, é bem simples assim de você montar E aqui, ó, são muitas outras cartas que tem pra liberar, é muitas cartas Tem cartas que é muito difícil de liberar, muito, muito raro, galera E o que acontece? A gente tem um elixir ali, como se fosse uma barra de energia Que vai no máximo até 10, você vai gastando e vai usando Quando você joga um monstro no campo, você gasta esse elixir Você pode ver esse primeirinho meu aqui, ó, que é o esqueleto Ele tem ali escrito 3, porque aí eu vou jogar ele no campo e vai gastar 3 de elixir, galera Então, isso aí tem que ter uma estratégia também dos elixir Que você não pode gastar torre, que você não pode jogar monstro na torre Se não você gasta muito elixir, o adversário joga monstro na sua torre e você não consegue defender, galera Isso aí vocês vão entender na hora que eu estiver jogando E nisso aqui a gente pode estar evoluindo essas cartas, pegando cartas iguais, galera Abrindo baús Eu tenho um baú, eu tenho dois baús aqui pra abrir, esse baú grátis aqui Vamos ver o que que vem nele E veio ouro E veio um esqueleto comum Que eu não tinha, é uma carta nova, galera, pra mim E flecha, flecha é boa Flecha eu tô usando ela E vem essas três cartas Vamos abrir esse aqui que é um baú de ouro Baú de ouro deve vir mais coisa boa Vamos ver o que que vem aqui Veio ouro, beleza Veio esse monstrinho verde aqui Veio mais flecha Veio outro monstrinho verde É cheio de monstrinho verde Veio esse cavaleiro aqui Veio essa valquíria aqui Ela é boa, mas eu ainda não tô usando E veio essas cartas, galera De início pode ser meio difícil de entender, mas o jogo é muito bacana A gente for aqui pra uma partida Vai me passar vergonha aqui Provavelmente eu vou morrer Porque o meu conhecimento tá muito limitado ainda E minhas cartas não estão boas E eu tô aqui no nível que eu tô Nível que eu tô Nível que eu tô Nível 3, galera Nível 3 É um Um dia de jogo, galera Um dia de jogo Vamos lá então Pra batalha e ver como que vai ser estranho aqui, galera Vamos lá, hein Vamos ver se eu vou passar muita vergonha Então vamos lá, então Vamos lá, então, hein E vamos lá, aqui Minhas cartas carregando Eu vou esperar o adversário ver que ele Olha que já postou Que já tacou um cavaleiro Que é um cavaleiro Vindo na corrida Vou pôr aqui uma defesa aqui E eu só tenho uma defesa Pôr esqueletinho Mata ele Mata Nossa senhora Tem um aqui do outro lado Não deixa não É, meu Deus do céu Eles estão vindo E foi lá Veio outro cavaleiro Vou pôr um monstrinho verde aqui E vai lá Mata ele Não deixa ele vir não E eu vou pôr esse monstro Que é o gigante Nossa senhora, gente O gigante é muito grande Ele é grandão Ele é muito forte Vai lá, gigante Vai lá, gigante Bate na torre dele Vai, gigante Dá um soco Isso, bate, gigante Mata, gigante Aê, gigante E leva a torre Leva, leva Levando a torre dele, galera E vamos aqui, ó E eu tô falando Que eles estão atacando minha torre Vamos pôr uma defesa aqui E o gigante tá indo pro rei Se eu derrotar o rei Eu ganho, hein Vamos pôr aqui A P.E.K.K.A. aqui Pra ajudar o gigante Vai lá, P.E.K.K.A. Pra ajudar o gigante Eles estão batendo no meu gigante Vai, P.E.K.K.A. P.E.K.K.A. é lerda demais Corre, P.E.K.K.A. Bate aí Derrotou no meu gigante Colocou outra P.E.K.K.A. lá Meu Deus do céu Vai lá Bate nele Dá espadada Dá espadada nele Dá espadada Meu Deus do céu Ele vai trazer um outro cavaleiro aqui Vamos pôr uma defesa aqui Vamos ver Vamos ver outro gigante pra mim, galera Vamos pôr outro gigante lá Vamos pôr outro gigante lá Vai lá, gigante Vai bater Bate Deixa eu ir no rei, gigante E minha torre aqui Tá protegendo os bichos Gigante, vai no rei, gigante Não vai na outra torre não O gigante é muito erdo, gente Vai lá Nossa senhora, gente Eu até soube nisso aqui Vai lá, gigante Soca ele, gigante Soca ele, gigante Bate nele Ih, quase levou uma torre, gigante Tem outro bicho Esqueletinho batendo nele Eles levaram a torre minha Levei a torre dele Então agora vamos atacar tudo Nesse A torre aqui do rei, galera Vamos atacar tudo aqui Vamos esperar a P.E.K.K.A. Aqui Iniciar Vamos atacar a flecha aqui Vai lá, fecha Vai lá Ah, flecha Aí ele tirou quase nada a flecha E eles mataram o meu gigante E vamos lá Vamos esperar carregar aqui E tá vindo Ah, não Deixa eu até respirar aqui O cavalo dele tá vindo Vamos pôr esse bichinho verde aqui Pra proteger a gente Falta 60 segundos, galera A gente tá levando essa partida Vamos pôr o gigante aqui de novo Vai lá, gigante E o cavaleiro dele tá vindo Gente, esse cavaleiro é muito forte, galera Eu não vou botar a linha aí pra ele Nossa, colocou outro gigante Meu Deus do céu Vou deixar eu pôr a defesa aqui Senão eles vão levar minha torre Eles vão levar minha torre, não Mata eles Mata esse cavaleiro aí, galera E o gigante tá lá Nossa, tá vindo outro gigante Que eu tenho que pôr mais defesa E mataram o meu gigante Vamos pôr outro gigante lá Meu Deus do céu Agora vai lá, galera O gigante nele E tem os meus moços aqui Não deixa eles matar o gigante não Nossa, tá indo o gigante É pro outro lado Daí pro outro lado Vamos pôr a peca aqui Meu Deus do céu Vai lá, gigante Eles vão matar o meu gigante antes Vamos pôr aqui Os bichos pra assessoriar ele Vamos colocar as flechas aqui Pra matar esse bicho E matou meus moços Matou meu gigante Matou minha peca Meu Deus do céu Aqui eles tão vindo Vamos pôr aqui Uma defesa aqui Pra proteger E falta 10 segundos, gente Vamos pôr o gigante lá Meu Deus do céu Vai lá, gigante Corre Falta 5 segundos 4 segundos Meu Deus do céu Vai lá Eles colocaram outro gigante Bate lá, meu Deus Bate lá Nossa, eles me deram mais um Um minuto, galera Um minuto aqui Pra gente tá derrotando eles Vai lá, minha galera Mata eles Mata o gigante Mata o gigante E ganhamos, galera Vitória, galera E matou mesmo, galera Muito boa Nossa senhora Vamos pôr aqui Boa partida aqui Bom jogo, galera Vamos pôr um jogo Meu Deus do céu Foi emocionante Essa partida, galera Ó Até respirar aqui E galera Isso foi boa Galera, ganhamos Um baú de prata E sete de ouro Aqui, galera Muito louco E esse baú de prata Vai aqui pra abrir ele Eu já tenho um aqui Sendo aberto Falta 42 minutos Só depois desses 42 minutos Que eu posso Clicar aqui Pra abrir ele Pra ganhar mais carta, galera Nossa, eu tô sem voz Até agora Galera, então Esse foi Clash Royale Se você não conhece Esse jogo Já baixa Vou deixar o link Na descrição Ele é gratuito, tá, galera Pra jogar É muito louco Esse jogo tá fazendo sucesso aí E já se inscreva no canal Se for novo Curte Se gostou desse jogo Gostou da partida Curte aí Que eu vou estar trazendo Outros vídeos dele, galera Que esse jogo é muito viciante Se você não jogou Joga Que é muito louco, galera Então, eu sou o Balta Até a próxima E fui!